Música Olá, boa noite, sexta-feira, 25 de julho de 2014. Construções irregulares ainda preocupam e embarcos dos órgãos fiscalizadores não evitam as obras. Usuários denunciam descumprimento de planos de saúde no prazo de marcação de exames e consultas. Veja ainda. Dia de São Cristóvão é comemorado na cidade de Itabaiana, conhecida como a cidade dos caminhoneiros. E mais, a preparação dos atletas para o Torneio Nacional de Ginástica Artística. Estes são os destaques do Conexão Aperipê, que está no ar. Música Construções irregulares em Aracaju ainda preocupam por apresentar riscos aos moradores. Mas apesar das notificações dos órgãos fiscalizadores, muitas obras continuam sendo executadas, inclusive algumas já foram entregues. Na madrugada do dia 19 de julho, um prédio residencial que estava em processo de acabamento desabou. Foram resgatadas quatro pessoas, mas o bebê de 11 meses não resistiu. O fato aconteceu na Coroa do Meio e chamou a atenção para um velho problema. A fiscalização de obras na capital sergipana. O engenheiro Ayrton Rocha está chamando a atenção para este prédio residencial, localizado no bairro Farolândia, zona sul da capital. Para ele, a construção entregue recentemente está irregular. O prédio já tem alguns habitantes, mas ninguém quis se pronunciar. O engenheiro denunciante disse que já solicitou agilidade a diversos organismos públicos. É um prédio construído de forma irregular, constatado pela equipe fiscal da Imurbe. Ele foi notificado, foi embargado, já que o embargo não impediu dele continuar fazendo a obra. Eu ajuizei uma ação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e, ao mesmo tempo, ingressei com um requerimento administrativo junto à Imurbe. A ação, ela continua em tramitação, mas o requerimento administrativo que foi posto na Imurbe em maio de 2013, até hoje não obtive resposta. Ou seja, a Imurbe, ela continua inerte às denúncias que foram feitas e constatadas pelo seu próprio corpo técnico. Apesar de todas as notificações, o proprietário continuou realizando a obra. Segundo a presidente da Imurbe, o caso já é de conhecimento da instituição. O próximo passo agora é a Justiça. Foi emitido o auto de embargo para a paralisação da obra. E nós demos um prazo de três dias. Ele também não se pronunciou. E aí nós entramos com o auto de embargo por prosseguimento de obra, que vem acompanhado de uma multa diária. Novamente, ele não se pronunciou. E nós aí solicitamos a procuradoria jurídica, a nossa procuradoria jurídica, que entrasse com a ação judicial. Essa ação está pronta. Nós estamos dando entrada dessa ação junto à Justiça, para que ela possa dar pronunciamento em relação a isso. Hoje é comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e caminhoneiros. A data é motivo de festa na cidade sergipana, que é considerada a capital nacional dos caminhões. Itabaiana, uma das principais cidades do interior de Sergipe. Com pouco mais de 100 mil habitantes, ela está localizada no Agreste, bem no centro do estado. De grande produção agrícola, Itabaiana é famosa por ser a cidade dos comerciantes. Além de tudo isso, Itabaiana também é conhecida como a capital nacional dos caminhoneiros. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, são cerca de 6 mil veículos registrados. A média é de 20 habitantes para cada veículo. Não é difícil encontrar alguém que não conheça um caminhoneiro na cidade. Na entrada de Itabaiana, às margens da BR-235, o comércio e a manutenção de caminhões domina o trecho. Um dos vendedores é o Sr. Antônio. Após 6 anos dirigindo, ele passou a comercializar caminhões. Já são mais de 25 anos vendendo veículos pesados. O comércio de caminhão aqui em Itabaiana é em primeiro lugar do Brasil. Sempre vem gente do Paraná, vem gente do Mato Grosso, vem gente do Tocantins. Felizmente tem um cliente meu aqui que está vindo do Tocantins adquirir um caminhão aqui em Itabaiana. E arrumar o caminhão aqui sai de um acessório de um afineto a um avião, um caminhão. Eles arrumam de tudo aqui em Itabaiana. E a vocação por caminhão vem desde cedo. Mesmo com dois anos de estrada, a Islã já percorreu diversos pontos do país. O sogro, que também é caminhoneiro, foi o grande incentivador. Já fui lá para o lado do Pio 12, no Maranhão. Já fui já para... carreguei lá em Santa Gertudo, de piso. Já fui para o Tocantins, Curupi, lá em Palmas. Vou buscar carro novo também, está entendendo de meu patrão, que ele compra aqui, carros novos aqui na... para a garagem aqui. Nós vai buscar também lá em São João do Merentí, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso nós roda esse país todo aí. Não tem lugar certo para a gente ir, não. É... para esse seu cargo, nós estamos dentro. Ou seja, na Santa Gertudo, a vocação é... Caminhoneiro. O trabalho na estrada também influencia na família. Tem algum familiar do senhor que também é caminhoneiro? Três, irmão. Mora no Ceará um, dois no Ceará. E o outro no Mato Grosso. Tem caminhão há dez anos, cada um deles. A paixão pelo caminhão começa desde cedo. Miro da Costa tinha 11 anos, quando começou a fabricar caminhões de brinquedo. Quatro décadas depois, ele se dedica à carpintaria. Mas a arte de fabricar caminhões em miniatura, mesmo sendo um hobby, em média, ele vende os caminhões a um valor que pode variar entre 200 a 2 mil reais. E as encomendas vêm de vários pontos do país. Até fora do estado aqui eu já vim de carro. Até para Bahia, Minas, já saiu carro também. Até para Mogi da Cruz de São Paulo eu tenho carro já. Está no Brasil inteiro já. O padroeiro da cidade é Santo Antônio. Mas a data, de 25 de julho, é dedicada a São Cristóvão. Em Itabaiana, existe uma capela dedicada ao santo. Segundo a Igreja Católica, ele é conhecido como padroeiro dos motoristas e caminhoneiros. A gente olhando até a própria imagem do santo, aquela criança que ele carrega sobre os ombros não é o menino Jesus. Ali é uma criança, como várias pessoas, que ele ajudava a atravessar rios, lagos. Ele se colocava a ajudar a todos e protegia a todos. Precisou de ajuda, falava com São Cristóvão. Foi por isso que São Cristóvão se tornou o protetor dos caminhoneiros, né? Vai viajar, pede a ajuda do protetor para que a viagem seja boa. Até o ano que vem devem ser investidos cerca de 14 bilhões de reais em custos profissionalizantes do Pronatec. E é sobre esse assunto que eu converso com Mafra Mayres, ela que é coordenadora do Pronatec, aqui em Sergipe. Mafra, me diga o seguinte, o Pronatec é este assunto tão comentado pelos estudantes, principalmente para quem quer ingressar nos cursos técnicos e depois superiores. Vamos conversar um pouco sobre isso. Pronatec, o que vem a ser? Então, o Pronatec, na verdade, é um programa do governo onde ele paga para as pessoas estudarem escolas públicas ou particulares. Então, assim, hoje aqui no Estado de Sergipe, a gente tem quatro escolas particulares. A UNIT, a gente tem a UNIT, o Colégio Pio X, Santa Bárbara e a Fundação São Lucas. São cursos caríssimos. Radiologia, Segurança do Trabalho, Informática, Enfermagem. Enfim, são 24 tipos de curso. E o aluno, ele não paga nada para estudar. O governo é que paga por ele. Então, assim, deixar bem claro que não é de graça porque o governo está pagando. é de graça para o aluno, né? Então, o curso da gente, por exemplo, aqui no Estado de Sergipe, são 24 cursos para o aluno. É um menu. Ele entra no site do sisutecaluno.mec.gov.br e aí ele escolhe a cidade que ele quer estudar. Aqui em Sergipe, são seis cidades. Aracaju, Estância, Propiá, Estância Itabaiana, Propiá, Lagarto, São Cristóvão e Aracaju. Então, tem vaga para todo mundo. Você vai lá no site, você faz o menu de cidades, escolhe. Quando você escolhe Aracaju, você tem seis escolas e aí você tem 24 cursos à sua disposição. Vamos falar, então, um pouco desses cursos. Quais são os cursos mais procurados hoje? Ó, o mais procurado hoje é Petróleo e Gás, Radiologia. São os mais procurados. Enfermagem. O que a gente tem mais de oferta é Logística, Enfermagem, Orientação Comunitária e Segurança do Trabalho. Só para você ter ideia, de Enfermagem, a gente tem na Santa Bárbara, por exemplo, 200 vagas. Um curso caríssimo. Para você ter ideia, não são todas as escolas que têm tablet, mas Santa Bárbara e Pio X, até tablet o aluno vai ter de acesso. Então, assim, a gente está tentando com isso trazer o melhor para o nosso aluno sergipano e o governo federal paga. A Secretaria Estadual do Trabalho, no início do ano, ela convocou todas as escolas técnicas e ensinou como se inscrever para ofertar. Porque o que a gente tem homologado para a Sergipe são 50 mil vagas. E quem pode participar do Pronatec? Primeiro, a inscrição encerra hoje. Até meia-noite, quem tem Enem, entra no SISUTEC, aí vai abrir uma tela, ele coloca o número de inscrição dele, do Enem e a senha. Aí, quando abre isso, quando ele clica, ele tem todo esse menu, esse leque de cursos para ele escolher. Para você ter ideia, a nota de corte, 520 pontos para a Enfermagem. A nota de corte, hoje, eu selecionei hoje, quando vim para cá, 537 para a Informática. Então, são cursos que são bem acessíveis, não é isso? São, mas são bastante. E outra coisa bem interessante, aqui no estado de Sergipe, o que a gente fez? Só pediu ao MEC cursos que estão faltando no estado. Então, a gente tem dados como Caged, Mais Emprego e Cine. Faltou no mercado de trabalho, a gente pediu o MEC e o MEC homologou as vagas. Mais de 2 mil vagas para você que tem Enem e quer estudar de graça. Sem contar que a gente tem dois colégios, desses particulares, que estão investindo no empreendedorismo. Se você selecionar Pio X Santa Bárbara, o aluno vai ter insumos para montar o negócio dele. Então, imagina, Tiago, que ele vai ter orientação também. Se ele faz enfermagem, a gente vai ensinar lá, como ele pode ganhar dinheiro, não só trabalhando para os outros, mas para ele. Ele está trabalhando em um hospital e pode furar a orelha do aluno, do Enem. Ele vai fazer o cálculo de quanto custa isso, quanto ele pode investir. Então, dentro do curso dele, ele vai procurar um jeito de ganhar dinheiro, além de trabalhar para os outros. Isso é verdade. Então, quem não conseguir fazer inscrição hoje, as vagas que vão permanecer podem ser feitas quando? Ah, muito bem lembrado, Tiago. Ó, se você tem Enem e aí a nota de corte você não conseguiu, espera, porque vai ter uma nova divulgação. E a partir do dia 11 de agosto até o dia 20, quem não tem Enem e todos os outros que foram reprovados na nota do Enem, na nota de corte, pode ir lá e fazer. Quem chegar primeiro, ganha. Ok. Então, a sorte está lançada. Não, não diria que sorte. Mas as vantagens, né? As oportunidades. O acesso está aberto. Se você não conseguir agora meia-noite com o Enem e você não tem Enem, espera. Do dia 11 a dia 20 de agosto, você faz sua inscrição no site e começa a estudar a partir do dia 18 para algumas escolas e 28 para outras de agosto. Máfra, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A seguir, usuários de planos de saúde reclamam do atendimento e cobram fiscalizações. A gente volta em instantes.